Salve, salve rapaziada, boa satisfação daqui essa noite, tamo junto hein, ô, vem, eu tô vendo, salve, neguinha pequenininha do cabelo de carne é calor, eu sempre tive o sonho de ser paquita do chão, tá junto a mais que missão, eu tinha pele para olho azul e nem cabelo bom, e mesmo assim continuei seguindo a minha luta, na rua, na última tela 42, cabeça de porca, nem funcionar passei, brincando de casinha médico, e já pulando o muro do colégio, o ciclo alvo, e já fazendo vox, vivendo logo no cemitério, São João, batista, dia de finale, já era gastação, pra curtir com a família, o feriadão da frecão, deixando tobe, mortadele e pão, é, pra se encontrar com bonde, na meia noite, lá na esquina, cismo, lendo pra curtir um baile funk, funk, um batidão do bão, eu tinha quebrado, um estilo muito louco, eu tinha quebrado, uma luta dona de jiu-jitsu, eu tinha quebrado, usava saia de coto, eu tinha quebrado, cultivado com o manequinho, eu vivo na arte de luxo, eu vivo na arte de luxo, eu vivo na arte de luxo, não tenho puto, peregrina negra, fazendo meu futuro, eu tinha quebrado, usava saia de coto com bonde do manequinho, e nao é doido, isso é nos corredores de porrada, eu nao é discriminada, mas hoje eu parei, e não quero isso pra mim, porra, informação, vários amigos, hoje eu tenho 37, tenho cabelo pés, tudo aqui, já morro, Jack, 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 onde é quebrado, um estilo muito louco, é nao faz hora de chui-jitsu, usava saia de coto, onde é quebrado, tudo vai, tudo vai, eu nao vou, tudo vai, tudo vai, tudo vai, eu nao vou, não vou picar, ficar ousada na esquina, não vou picar, mandando um papo, um setinho, não vou, não vou, não vou, me respeitar minha manha, não vou picar, me respeitando a escolarinha, ah, representando o rap de saia, ta ligado, o rap feminino, eu Jack o rap feminino, o rap feminino, o rap feminino, o rap feminino, nao, o rap feminino, o rap feminino, ae, ae, é isso ai, sopa a arte, meu irmão, é o único babuja aqui no Brasil, é o rap, é nos, rap feminino, a mal satisitação, que é pra quem fica, nula, nos, E aí, o som aqui é uma gastação, tá ligado? Os amigos de Pocador, o rota vírus na roda não dá pra parar O rota vírus na roda não dá pra parar Ele vem pelo chão do bando do ar O rota vírus na roda não dá pra parar O rota vírus na roda não dá pra parar O rota vírus na roda não dá pra parar Ele vem pelo chão do bando do ar Todo mundo sabe que você sufoca Tá escrito na testa que tu veio pensar Você nunca fica satisfeito sem que o Zip reclamando Você nunca fica satisfeito sem que o Zip reclamando Você nunca fica o serviço parecida rindo Isso é pra você gastar Que nunca aperta o do bando quando acende a uma falha Que o mau cheiro se espalha e ninguém quer fumar Tudo acendeu a dividir e não a multiplicar Seus antigos amigos já não querem tatuar sua batata Mas já está sangue e tem gente tramando O neguinho Tão muito de olho pra dar pra te pegar Tão muito de olho pra dar pra te pegar Tão muito de vagabundo Eu deixo um rock ou um vinho Tá Mano tão batido na puta O rota vírus na roda não dá pra parar O rota vírus na roda não dá pra parar O rota vírus não dá pra parar Ele vem pelo cheiro do pão do luar Aí Vem 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 É Jogo Vem fem Vem Vem Plá Vem Vem Vota a viva, está ligado! Muito obrigado, muito obrigado! Nossa satisfação, muito obrigado! Até a próxima! Valeu, Luan! É nóis! Até! Uoooooou! Vem pra nós! Que a gente tava conectado! Aí, vou te dar o papo! Nós vamos refazer, hein, caralho! Você pode ter que aturar nós, hein! Papo é essa, hein! Nós estamos vindo brava, 2025, cada mena! Então... Não, nós estamos fazendo... Ó, primeiro, nós estamos fazendo a planta do ovo! Quando nós roubar mesmo, você não vai tá nem aqui, você vai ter mulher batalhando, não vai ter nem vaga pra tu! Que isso? O meu papo é reto! A gente vai passar a ser o menor que eu vi! Não, então...